Fala galera do NEC Magazine, Rafael Pichmann aqui num cenário um pouquinho diferente, tô em semiférias no Brasil, vai ter barulho nesse vídeo aqui, peço desculpas desde já, mas a gente não poderia deixar de fazer o nosso tradicional Q&A, perguntas e respostas que vocês nos enviaram lá pelo arroba NEC Magazine no Instagram, desde já, obrigado a todo mundo que participou aqui e obrigado também a patrocinadora deste vídeo aqui que é a AZ, vamos voltar rapidinho lá para o estúdio em Portugal. O produto que eu quero apresentar para vocês hoje é essa capa teclado Bluetooth aqui, Bumper iPad da Newkin, que tem um suporte ajustável, um teclado removível e um trackpad que facilitam a digitação, visualização, leitura e desenho no iPad. A capa é fabricada em TPU e policarbonato, proporciona uma proteção total para todas as bordas e a tela do tablet, o design de tampa deslizante da câmera assegura a proteção da câmera do tablet contra impactos e arranhões e o tecido PU conciso e delicado harmoniza com a estética do tablet, uma integração entre arte e tecnologia e ainda tem um suportezinho aqui para você guardar o seu lápis, a sua caneta, o seu AZ Pencil, por exemplo, e ainda também é compatível com a função Wake Sleep. Sem dúvida nenhuma, uma baita capa premium aqui para o iPad com todos os recursos que você pode imaginar de uma case para proteger e aumentar a sua produtividade e a gente ainda oferece o cupom MMA para você obter mais 10% de desconto, não só nesse produto como em qualquer outro disponível no site da AZ. Passa aí no link ou no QR Code que está aparecendo aí na tela agora. Começando aqui com o Léo Pebrito. Tem previsão de quando o Look Around, que é o Olhe ao Redor, será liberado no Apple Maps no Brasil? Eu li aqui a pergunta, até procurei o nosso post. A gente fez uma matéria em outubro de 2023, então está perto de um ano aí, de que a Apple havia iniciado a coleta de dados para o Look Around no Brasil e a previsão, a última etapa é agosto de 2025. Então, se a gente considerar aí que em agosto de 2025 eles vão coletar as últimas imagens, já vai estar imediatamente disponível, eu diria mais um aninho aí, mas pode ser que depois do fim da coleta, e se isso não atrasar, eles ainda precisem mais de um tempinho até liberar. Mas vamos supor aí, vamos prever aí, eu acho que o final do ano que vem, a gente tem finalmente Olhe ao Redor, para quem não sabe, é o equivalente ao Google Street View da Apple. Luiz Fili, ainda existe esperança de o iPad ter mais de um perfil? Eu tenho esperança, pelo menos. Acho que é um grande ponto fraco do iPad hoje em dia, que por um lado a Apple talvez tenha lá uma análise de que ela vende mais iPads, porque não oferece isso, esse suporte a multi-usuários, mas eu acho que por outro ela também perde muito pela plataforma, pela experiência dos usuários e não oferecer isso. Algo que existe, sei lá, desde sempre no Mac, o iPad já se provou um dispositivo que pode ser usado por múltiplas pessoas numa casa ou no escritório, enfim, faria todo sentido ele ter suporte multi-usuário. Não sei realmente por que até hoje a Apple não ofereceu isso, e não vai ser tão cedo, né? O iPadOS 18 já foi anunciado aí, seria uma novidade muito relevante para vir para ele, mas não veio este ano, então a esperança agora fica para o ano que vem. Clay Gonçalves, Rafa, você acha que nesse evento, o evento do dia 9 de setembro, o evento It's Glow Time, a Apple anunciou, tem poucos dias, podem vir mais novidades sobre a Apple Intelligence? É uma ótima pergunta e eu acho que sim. Aliás, a própria arte do evento, né, Glow Time, ela tem todo o aspecto ali da nova Siri da Apple Intelligence. Já tem um hint ali de que a gente deve ouvir muito sobre a Apple Intelligence, nem que seja para repetir tudo o que foi prometido, né, para o iOS 18, que vai estar em toda a linha iPhone 16. Todos eles serão compatíveis com a Apple Intelligence. Mas eu acho que sua pergunta faz sentido, considerando que a Apple pode ter separado um ou dois recursos, de fato, exclusivos para a nova linha. E aí ela talvez até já comece a diferenciar, não sei se esses um ou dois recursos, se é que virão, funcionarão em toda a linha iPhone 16, ou vão ser algo muito específico, que requer o chip A18 Pro, e aí pode ser restrito ou a linha iPhone 16, ou até mesmo aos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max. Vamos ver o que vem por aí, mas eu acho que é uma boa aposta, sim, ter alguma coisa exclusiva que ainda não foi anunciada. Ainda falando no evento aqui, o Lucas Brigante, lançamento do Apple Watch no mesmo dia do aniversário, o que será que vem? Sim, a gente nem tinha notado quando saiu o convite, mas 9 de setembro, que inclusive é uma atípica segunda-feira para um evento, é 10 anos do dia em que o Apple Watch foi originalmente anunciado e lançado. Então, já se falava nesses rumores aí de um Apple Watch X, Apple Watch 10, Apple Watch Series 10, já tem um tempo. Quem sabe a escolha dessa data atípica, numa segunda-feira, falava-se muito em 10 de setembro, vai ser no dia 9, pode ter a ver, né? Que é um evento, certamente, não só de novos iPhones, mas também de novos Apple Watches, e vamos ver se vem, então, essa tão aguardada edição comemorativa aí. Não é edição comemorativa, né? Mas alguma coisa mais significativa, tal como foi na transição para o iPhone X em 2017. Kiko Alves, novos AirPods Max ainda este ano? Então, Kiko, também estão falando que nesse mesmo evento teremos novos AirPods. Mas o que mais fala-se recentemente é dos AirPods de quarta geração, AirPods não Pro, né? Os AirPods de entrada, que inclusive devem se dividir em dois, né? A gente deve ter um modelo de entrada e um modelo intermediário, esse intermediário já com cancelamento ativo de ruído, tal como nos AirPods Pro. E aí vai sair de linha tanto de segunda quanto de terceira geração. Os AirPods Max falava-se há muito tempo atrás, ah, vai ser atualizado até o final do ano. E falava-se, inclusive, de uma forma muito negativa, de que eles só vão ganhar USB-C e novas cores. Talvez nenhum chip atualizado, o que eu duvido muito. Mas eu acho que vem sim. Só não se fala muito realmente porque é um modelo de nicho, modelo que está aí esquecido, que ainda custa muito caro, mas espero que venha e que as novidades, pelo menos, espero que sejam múltiplas, sejam melhores do que havia sido falado há um tempo atrás. FG Melchior. O iPhone Slim, ele virá mesmo e terá configurações inferiores, mas com preço acima dos flagships? Essa que foi a grande questão quando começaram os rumores desse iPhone Slim, lembrando que ele não é aguardado para este ano, sim para o iPhone 17, para a linha 17 no ano que vem. Então, quando começaram esses rumores, falava-se um pouco disso, ah, que vai ser um iPhone mais fino, com uma câmera traseira só, com configurações inferiores, mas que ele seria posicionado acima do iPhone Pro Max. Seria o iPhone mais caro, um novo patamar. E agora isso já começou a se ajustar, porque até então não fazia muito sentido, né? Por mais fino que fosse, quem é que ia pagar mais caro do que um Pro Max por um dispositivo que tem specs inferiores, né? Então agora a coisa começou a ficar um pouco mais clara e estão já referenciando esse iPhone como se fosse um iPhone Air. E a ideia de um Air, e isso se aplica ao MacBook Air, se aplica ao iPad Air, e aí pode vir se aplicar também a linha iPhone, é um modelo intermediário entre os de entrada e os modelos flagships, os modelos Pro. Então ele teria essa especificação, essa característica de ser um iPhone fino, super moderno, gostoso de usar, talvez com um visual um pouco diferente, mas não teria as specs Pro, assim como não teria as specs básicas. Ele ficaria ali no meio, e no meio também em preço. É o que eu acredito que vai acontecer, mas só no ano que vem. O Wild Lucas pergunta aqui qual foi o meu primeiro produto Apple. Foi um iMac G3 Blueberry de 350 MHz. Para quem não é dessa época, eram aqueles computadores coloridos, né? Com fundo translúcido, na cor Blueberry, que era um azul meio esverdeado aí. em agosto de 2000. Então, foi bem na época ali, um pouco antes do lançamento do primeiro iPod. A Apple estava ressurgindo nessa época, né? Ela quase foi a falência no final da década de 90. O Steve Jobs voltou à empresa em 97, lançou o primeiro iMac junto ao Johnny Ive em 98. Então eu peguei o modelo de 2000, aí não era a primeiríssima geração, mas era talvez a segunda geração do iMac, terceira. E logo depois veio o iPod e anos depois, em 2007, que a gente viu o primeiro iPhone. iPad em 2010, Apple Watch em 2000 e... vai fazer agora 10 anos, né? 2014, 2015, dependendo de quando ele chegou ao mercado e aí a história pra frente. Mas foi esse. Um iMaczinho muito saudoso. Na época ainda não era nem Mac OS X, era o Mac OS clássico. Bons tempos. Olha, algumas pessoas perguntaram, essa eu selecionei aqui por acaso o do Gustafy. Rafael, será que teremos um recurso de medidor de pressão dos novos Apple Watches? Acho e espero que sim. De novo, eu já falei isso aqui em outros Q&As. Os Apple Watches, eles passaram alguns anos com novidades muito... Muito pequenas, né? Beleza, a gente sempre fala que mesmo produtos que ganham mais novidades, a ideia não é que você atualize todos os anos. É que você fique 2, 3, 4, 5 anos e você atualiza. E aí você combina novidades de múltiplas gerações num produto que você sente realmente que houve um salto ali, que você subiu um degrau. Mas no caso do Apple Watch foi bem difícil. Eu mesmo que trabalho com isso, que sou obrigado a trocar de produtos todos os anos, acho que eu já pulei duas gerações do Apple Watch. De tão besteira que foram as atualizações. Mas eu acho que este ano, estou na torcida de a gente ter alguma coisa relacionada à medição de pressão arterial. Não acho que vai ser daquele tipo assim, você abre um app e ele fala que você está com 12 por 8, exatamente, ele não vai pressionar o seu pulso, nada disso, não funciona dessa forma. Mas eu acho e espero que seja um app que fica monitorando ali e te indica, olha, sua pressão pode estar alta ou sua pressão pode estar baixa. Verifique isso com um medidor adequado. Um produto de fato que você faz a medição, a aferição correta da pressão. Então isso já seria bacana. E ainda tem outro rumor também, que é uma melhor detecção de apneia do sono, de ronco. Ou seja, aprimoramentos no monitoramento do sono. Então, se vier essas duas coisas, eu acho que vai ser um update bem legal. MP Cola, já está se programando para comprar o iPhone 16? Lógico. Como que estão se planejando? Quais são as datas previstas? Evento, cobertura completa do Mac Magazine dia 9 de setembro, uma segunda-feira. A partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, 18 horas em Lisboa. O evento acontece esse dia. É no dia também que a Apple anuncia quando que os novos sistemas serão liberados. Até lá já devemos ter versão Release Candidate, liberadas aí. E aí o cronograma padrão é na sexta-feira seguinte. Então, 9 a segunda, 10, 11, 12, 13. 13 de setembro começa-se a pré-venda, na primeira leva de países. Na semana seguinte, entre segunda e quarta-feira, saem os sistemas oficiais, iOS, iPadOS. Estão dizendo que esse ano sai o macOS junto. Então, todos os sistemas devem ser liberados aí no começo da semana seguinte. E na outra, sexta-feira, então, dia 20 de setembro, eles devem chegar às lojas. E nós estaremos, é claro, na fila ali para trazer as informações, unboxing, hands-on, tudo para vocês, é claro. GTA e cheira S. Gosta da experiência de assistir a filmes no Vision Pro? Fica cansado no final? Cansado não, mas eu fico suado. É desconfortável. Quando você tira o Vision depois de um certo tempo, não precisa nem ser as duas horas de um filme. Pode ser meia horinha de uso. Você se sente aliviado de sair daquilo ali, sabe? Mas assistir filmes e séries é, possivelmente, a melhor coisa que o Vision tem a oferecer. Você até esquece do desconforto diante da experiência fantástica que é, tanto visual quanto de áudio também, porque usar o áudio dele, né? Você pode usar AirPods, qualquer fone Bluetooth ali, mas o próprio áudio integrado ali dos pods do Vision Pro são muito bons. Mas a experiência de a imersão, a qualidade da tela, a definição, aí você se isolar do mundo, né? É uma experiência muito individualizada, vale notar aqui, mas é fantástico. Isso daí é muito bom. Então, não tem nem o que falar. Não tem nada melhor do que isso. Eu diria que é uma experiência melhor do que ir ao cinema, viu? Bruno Tone, Rafa, você acha que a Apple Intelligence vai ser realmente paga a braço? Inicialmente, não, gente. Tá bem claro aí que tudo que a Apple anunciou e prometeu na WWDC passada, de 2024, que vai chegar, vai começar a chegar agora nas versões 18.1, 15.1 e vai ser liberado aos pouquinhos até o meio do ano que vem, essa é a promessa, tudo que foi anunciado é de graça. Só precisa ser usuário de um produto Apple compatível. O que se fala, esses rumores aí de uma Apple Intelligence custando 20 dólares mensais, de ser integrada a um futuro plano do Apple One, é algo para o futuro, para daqui a um, dois, três anos, quem sabe, com a evolução da Apple Intelligence, com ela ganhando novos recursos, novas capacidades. Tudo isso requer muito processamento, é caro, requer energia. Então, não é improvável que isso aconteça. De novo, não é as coisas que foram anunciadas agora. Agora, é uma evolução, uma segunda etapa, uma terceira etapa da Apple Intelligence, eu acredito que sim, que teremos alguns recursos, não é que a Apple vai fechar tudo que ela anunciou. Teremos novas coisas que vão exigir uma assinatura ou um plano especial do Apple One. E para fechar por hoje aqui, o ICF News pergunta se eu acho que este ano, o iPhone 16 chegará na primeira leva no Brasil. Ano passado, se não me falha a memória, ele chegou somente uma semana depois da primeira leva, né? Então, não seria totalmente surpreendente que, pela primeira vez na história, o iPhone chegue na primeira leva no Brasil. A Apple vem trabalhando nisso há um tempo, tanto logisticamente quanto burocraticamente, né? A questão de homologação da Anatel era uma coisa que demorava, às vezes, meses para sair. Hoje em dia, tem produtos, já a Apple, não é esse Apple, mas Beats, tenho certeza que é uma subsidiária da Apple, já tivemos produtos homologados antes de sequer serem anunciados lá fora. Então, é uma mudança de paradigma. A Apple consegue, hoje em dia, enviar produtos para homologação antes do lançamento, de forma sigilosa. Os detalhes não são divulgados até depois de eles serem, de fato, anunciados. Então, se ela conseguir fazer isso com a linha iPhone 16, é uma possibilidade muito boa. Vamos ver. E é isso aí, meus amigos! Mais um Q&A para a conta. Obrigado, mais uma vez, a todo mundo que mandou perguntas este mês. Desculpem aos que não foram selecionados, mas daqui a algumas semanas estamos de volta. E, claro, os vídeos continuam aqui. A gente falou muito de Apple Intelligence. Eu quero aproveitar que estou no Brasil aqui. Isso não está disponível na União Europeia. Quero gravar um vídeo para vocês com algumas das novidades de Apple Intelligence rodando no Mac com o Sequoia. Então, fiquem ligados que, em breve, tem mais um vídeo sobre isso aqui no canal. Deixa o joinha aí na saída se você curtiu. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho